Esse é um dos principais momentos do nosso programa de hoje. Médicos pediatras fazem uma denúncia. Uma denúncia contra a Prefeitura de Londrina. Abugâncias, isso é muito grave, é muito sério. Porque eles estão denunciando a falta de médicos. Essa é a palavra, Pedro. Os médicos cansaram, estão trabalhando horas e horas. Os médicos conhecem, Pedro, realmente a quantidade de médicos necessários para atender toda uma demanda e eles não aguentam mais.